Gente, o meu abençoado Alessandro vai fazer o que? O que que tu vai fazer? Vou fazer nescau. Nescau? Não é milkshake não? Não. Caralho que é, tu já botou pedrinha de gelo, não já? Não bota açúcar não, tá? Ele queria muito, mas milkshake antes não tinha, né Alessandro? Né filho? É, ele ligou, sem botar na tomada, é? Deixa eu te ajudar. Vai, vai, vai tornar aí meu filho, vai cair, vai cair. Cara, vai soltar tudo, é melhor tu tirar a, 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 a buginha, isso. Buginha, nem sei se isso é buginha. Que troço é esse? Tô esquecendo de tirar o fim, né? Cara, o cara que fica branco, o cara que fica preto. Ele tá fazendo meio que cheio, cara. Chocolate, qual que a gente ama. Mundial. Mundial quer mandar o mínimo pra gente? Manda. A gente aceita. O pano molhado vai ser pior. Ele tá secando ali onde ele molhou. Pé no chão, Alessandro. Meu filho, passou o pano no chão, agora tá se limpando a mão com o pano. Não, bota o pano pra lavar. Meu filho, bota os panos pra lavar. Não secando. Não secando, não passa ele no chão. Entra, me manda um beijo pro pessoal. A gente já tá bom, não? Não. Olha como é que eu vejo que tá escuro. Não, eu não sei como é que se faz. Fica escuro. Eu acho que esse telefone tá queimando. Não é possível. Aí. Troço estranho. Acho que esse telefone tá queimando. Não é possível. Tem hora que fica branco, tem hora que fica preto. Aí some tudo da tela. Por que não dá naquele outro pote? Olha, lava bem esse canecão aí. Muito delícia. Chocolate. Tira da tomada, Alessandro Pinto. O Batman aí, liga essa porcaria aí. Tira da tomada primeiro. Depois tu limpa. A verde ficou preto de novo. Agora ficou branco. Oh, doideira. Aí. Ficou preto, ficou branco. Tira da tomada. Índia. Ó, doideira. Tira da tomada. Ih, já estou spilled. Tá preto de novo o vídeo, gente Não sei o que tá acontecendo Tá preto de novo Agora ficou branco Agora ficou preto Ô doidira Aí Meu filho vai servir pra mim não? Lessandro Vou botar pra você É, ainda bem Pensei que tu ia beber sozinho Isso Obrigado, tá Aqui ele fez o meu milkshake Tá vendo, gente Ó o milkshake Show, né Você não vai mandar um beijo pro pessoal pra me desligar? Ah Aí, meu filho Lessandro Manda um beijo aqui pra eu poder desligar Beijo Isso Então tá Gente, ele mandou um beijo pra vocês Eu tô desligando, tá Vou desligar assim Ó, tá escuro o vídeo Eu não sei Acho que o vídeo tá ficando muito ruim Mas, em todo caso, ó Filmei E o pior que agora Eu vou ali fora pra ver se eu filmo ali Se não der tempo hoje Pelo menos amanhã Mas eu não sei a qualidade desse vídeo Mas seja o que Deus quiser Tá, um beijo pra vocês Fica com Deus Fica com Deus